Fala pessoal, eu tô aqui com esse cara aqui, que é um homem de negócio, e ele faz jogo com você e quer comprar uma moto. Ainda dividindo em 12 vezes, sem juros? Ó, esse vídeo aqui, vou revelar uma coisa surreal, inédita. Você baixou ou aumentou o preço da Worker? Depende, se o pessoal quiser que eu aumente, eu aumento. Mas o vídeo é pra dizer que abaixou, que tá com promoção. Seguinte gente, vocês conhecem aqui, Pablinho, Pabllo da Mega Moto. Eu tô aqui na Mega Moto, esse cabra aqui sabe fazer negócio. Vamos lá, meu irmão. Black Friday, não é Black Fraude não, viu galera, é Black Friday. Aqui não tem Black Fraude. O que a gente fez é uma promoção no início do mês, os capacetes voaram. Quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, sinto muito. Então vamos lá? Agora vai ser promoção de moto. Então toca o barco. Vamos nessa. Vou mostrar aqui agora, ó. SHES, 3 mil watts. Você sabe que eu gosto dessa moto, né? Essa aqui você já testou, já aprovou. Thomas, Thomas, Edson. Eu estou aguardando a minha unidade. Depois, depois, a gente sabe. Depois, depois. Estou aguardando a minha unidade, que ainda faltam muitos testes. Meus inscritos, deixa aí nos comentários. Vocês querem que eu faça teste de ladeira? Teste não sei o quê? Teste do garupa? Teste blá 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 blá. Essa moto aqui é muito boa, galera. Já fiz teste de autonomia e bate, viu? A autonomia certinha. Não tem esse negócio de... Desculpa te interromper, Pablo. Mas assim, não tem aquele negócio de ficar esperando 12 meses, comprar bateria, esperar a bateria chegar, já tem tudo para a pronta entrega. Na pronta entrega. Vai lá. O cara chegou aqui hoje, no mês de novembro, na Black November, de R$19,990 por R$17,990. Com uma bateria? Com uma bateria. E essa bateria vai 80 quilômetros, tá, gente? Vai mesmo. A partir do décimo ciclo, vai mesmo. Dá uma olhadinha aqui agora na parte de... Tudo isso aqui, ó. É a linha de elétricos. São os Citicocos, né? Né? Scooter PT3, a pronta entrega. De R$11,990 por R$10,990. E divide? Divide no cartão. Agora aqui é o preço de a vista. Mas eu vou mostrar agora aqui o que você vai adorar. Você não vai nem acreditar, porque no último vídeo... Ai, ai, ai. Você não acreditou? Vamos lá. No último vídeo, quem quiser, pesquisa aí no canal. Eu falei que a Worker estava R$8,990. Eu não acreditei. Agora, na Black Friday, até o final de novembro, R$8,490 em 12 sem juros. R$8.490 em 12 vezes sem juros. É, sério. Sério? Estava antes R$8,990. Estava R$8,990. Agora está... R$500,00 de desconto e ainda em 12 sem juros. Você está doidão, eu falo. Você está doidão, Fih. Jeff. Vamos lá, Jeff. Linda, linda, linda. Eu falei no último vídeo, R$14,990. Vai receber R$1.000,00 de desconto e em 12 sem juros. R$13,990. R$13,990. R$14,990. Você vai levar essa moto aqui? Divide? Divide em 12 sem juros. Então, peraí. Todas essas duas aqui, esses dois modelos, divide em 12 vezes sem juros? Em 12 sem juros. Caramba, velho. E vindo aqui e falando que é inscrito do Tio Chico, for pagar no cash, eu ainda tiro uma quebrazinha e nada muito, que eu já estou dando desconto grande, mas a gente negocia alguma coisa. Massa. E isso vai até que dia? Até o último dia de novembro. O último dia de novembro. A gente está gravando que dia? Que dia é hoje? Hoje é dia 22. 22. Eu vou postar esse vídeo amanhã, cara. Pronto. 23. 23. Fechou? Fechou. Então, o cabra vai ter aí alguns dias ainda para poder comprar. Vai ter sete dias para comprar a moto. Então, vamos recapitular. Tem mais alguma promoção? Tem aqui, ó. Eita, porra. Ali, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quem não acreditava, vai acreditar agora. Vai. Qual é? Você lembra o preço da Apache? A bomba da promoção, tá, gente? Você lembra o preço da Apache? Peraí. 18,990? Aí é a NH. Mas Apache, 17,990. Vindo aqui, pagando à vista, na Black Friday, 16,500. 16.500 reais. Moto completaça. Coisa linda, tá? Gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Põe nele, completasso. A moto é linda mesmo. Uma das motos que eu tenho indicado muito a vocês. 21 cavalos. Moto completa. Esportivada. Linda, tá? Dá para fazer rolê de final de semana? Dá sim, viu, fi? 21 cavalos, tá? E olha o acabamento dessa moto. Coisa linda. Tá, e só fala o preço de novo, Pablo. 16,490 à vista. Divide? Aí a gente divide até 36 vezes no cartão, mas aí já é... Entre os juros da máquina. Entre os juros da máquina. Certo. Tem mais alguma? Cruisin. O valor dela original, 16,990. Na Black Friday até o final do mês, 15,490. E vem cá, aqui não é preço de mentira não, não é Black Friday não, é Black Friday mesmo, né? Black Friday, tá até melhor que a Black Friday. Aqui é a Black da Megamotron. Tem média aí R$1.000 de desconto, R$500 de desconto. R$1.500 de desconto. Rapaz, tá. Qual a outra? Já tá apontando ali pra... E aquela ali, tem promoção pra essa aqui? Essa aqui não tem promoção. Ô, filho. Mas, mas... Se der à vista... Se vier aqui falar que viu esse vídeo, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. Não tô lhe garantindo um desconto igual da parte, nem da Cruisin. Ela é R$18,990 à vista. R$18,990. Isso. Mas vindo aqui na loja, falando que viu o vídeo, a gente vai conseguir um desconto. Fechou. Beleza? Qual a próxima? A próxima é a Fênix. Esse aqui, R$7,490 em 12, na Black Friday, R$6,990. Divide em 12 vezes? Em 12, sem juros. Caramba, cara. Legal, viu? Um vídeo rapidinho. Tem mais alguma? Não. Da Black Friday, aproveita a promoção. Posso tirar uma dúvida? Só uma... Não é uma moto, é um patinete. Antes de fechar, eu vi aquele patinete ali e eu vou falar uma coisa interessante. É um patinete mesmo, tá, gente? E aí eu não combinei nada com o Pablo, não, tá? Aliás, esses vídeos é tudo na louca, meu. A gente não combina nada. É, ligou a câmera e vamos. Cara, sabe o que eu achei interessante? Eu vi um dia o cara no shopping, velho, empurrando esse patinete. Você acredita? O cara tava no shopping. Não era desse tamanho. Era o menor. Mas o cara foi pra academia. Ele foi pra academia, velho. E ele tava com um patinete desse. E ele no shopping lá, ó, porque eu não sei se esse é dobrável, é dobrável? Dobrável é esse aqui. Tá, mas esse aqui não é dobrável, né? Não. Mas eu acho que era um desse aqui que ele tava no shopping, velho. Então ele entrou na academia de um shopping e tava empurrando o patinete dentro do shopping, velho. De boa. É, aqui é a linha da Shinerai também, da parte de mobilidade urbana. Aqui é uma linha que muita gente compra pros filhos, né? E até pessoas que moram perto do trabalho. Deslocamento bem curto, né? Deslocamento curto. Aqui tem uma velocidade máxima de 30 por hora, tá? Não dá pra rodar em qualquer lugar. Realmente tem que saber onde vai usar. Se mora perto do trabalho, vai numa academia, vai fazer algo corriqueiro rápido, dá pra ser esse aqui. Tem uns pneus grandes. É. A roda é grande. Freio disco. Né? E tem esse aqui também que dá pra ir sentado, né? Esse aqui é o PT... PTXR. E aqui é o PT2. Você sabe o preço, Pablo? Porque isso aqui é pegadinha, cara. Tô fazendo rápido aqui. Ali é 7,990. 7,990. Esse da roda grande. Esse aqui é 5,990. Lembrando, são elétricos, não é isso? São elétricos. Tá bom. E galera, foi só uma curiosidade mesmo, porque eu vi um cara na academia, então provavelmente ele mora perto, porque tem um condomínio perto desse shopping. Então ele mora pertinho, cara. Então assim, ele vai empurrando dentro do shopping, vai pra academia, depois ele vai pra rua e segue numa via lateral, que não é a via principal, e vai pra casa. Tem muito fluxo. Exatamente. Coisa rápida, percursos curtos, dá pra você usar tranquilamente. Legal. Agora só fechando aqui, mostrando, essa aqui, essa Jeff, me fala, promoção da Black Friday, pra todas essas aqui, pra esses dois modelos, dividindo em 12 vezes sem juros. Dividindo em 12 vezes sem juros. Jeff tá com mil reais de desconto. Mil reais de desconto e a Worker é com 500. Então 14 mil, 13.990, né? A Jeff e a Worker... 8,490. Rapaz. E dividindo em 12 vezes sem juros. E dividindo em 12 vezes sem juros. Leva ainda o quê? Se for pagar à vista, no cartão não, tá gente? Porque já tô fazendo em 12 sem juros. Mas se for pagar à vista, a gente conversa ainda em desconto. Tá bom. Então lembrando, promoção até o final de novembro é Black Friday de verdade, tá? Fabrinho, obrigado, beijo pra você, valeu, parabéns aí pela promoção real, tá? E aí, quer deixar algum contato, galera? Ah, e tem a questão das peças também, deixa aí o site pras peças. O site de peças, www.megamotosba.com.br Lá você pode usar o cupom Tio Chico, que vai ter direito a 10% de desconto nas peças. Beleza? Divide em 12 vezes também? Em 12 vezes sem juros. E 10% de desconto se usar o cupom Tio Chico. E 10% de desconto se usar o cupom. Então aproveita, não perde mais tempo, tá procurando, querendo comprar uma moto. Ainda esse ano, aproveita a Black Friday aqui na Megamotos. Beleza? Pablo, só mais uma coisinha. Você perguntou no último vídeo, que inclusive tá no ar hoje, você perguntou se a galera tinha interesse, vamos aproveitar esse vídeo aqui que vai ter uma audiência legal, você perguntou se a galera tem interesse que no site venda peças de outras motos. Deixa aí esse pedido pra galera, pra galera deixar no comentário. Pronto, galera. No nosso site hoje a gente trabalha apenas com Dafro Chinarai, tá? A gente tá pensando em trazer pra vocês, que são inscritos do Tio Chico e até pro mercado afora, também as peças multimarcas. Honda, Yamaha, Suzuki, N marcas que a gente tem aqui no Brasil hoje. A gente tá pensando em trabalhar também só no nosso e-commerce. Se vocês acham uma boa ideia, tem uma crítica, uma sugestão, deixa nos comentários que a gente tá lendo sempre. A opinião de vocês é muito importante pra gente tomar uma decisão. Valeu, Pablo, obrigadão, hein? Valeu, galera. Galera, aproveita, hein? Valeu.